Alguém vai te procurar de cabeça baixa e sabe por quê? Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online Inclusive teremos a letra inicial dessa pessoa Alguém vai te procurar de cabeça ba... de cabeça... Ih! Essa pessoa vai te procurar de cabeça baixa Por quê, meu amigo e minha amiga? Porque deu uma crise de ciúme Deu um show que só faltaram pagar ingresso E essa pessoa sabe que exagerou Ela sabe que pesou a mão E os fatos demonstram que ela também olhou a situação Pela ótica do engano, do erro Eita! Energia de ressaca moral temos aqui também Tá? Adequo à sua realidade E por isso te procura de cabeça baixa Pensou até em sumir A vergonha foi tanta que pensou até em sumir Mas a saudade fala mais alto E eu não vejo que você queira muito papo com essa pessoa, não No momento você pode até estar com bastante receio dessa pessoa Mas o fato dela vir pedir desculpa Tira um pouco um peso da situação Ela reconheceu Mas isso não anula o que fez Tá bom? Mas vem de cabeça baixa Vem todinha Tá? E você vai decretar Eu decreto que o mal caia por terra Decreta isso na tua vida, hoje e sempre Eu decreto que o mal caia por terra E eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida Olha, já caiu uma letra aqui Eu decreto a cura dos sentimentos negativos em minha vida E você mais do que ninguém vai saber Se vale a pena dar uma chance Ou se a pessoa já é reincidente Você mais do que ninguém saberá Temos um S Q I M F E C Aí está Não realizamos tiragens pagas E nem individuais De forma alguma Em nenhuma hipótese Não realizamos trabalhos Cuidado com fakes Se atentem aos links oficiais Clarividência Online Taini Taini